E aí, moçada, aqui é um jeitão de cowboy. Aqui é Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, vamos agora pegar a rodovia BR-163 sentido norte. Muito legal essa cidadezinha aqui, viu galera? Pessoal bacana e tal, cidade que eu gosto bastante. Pra quem gosta de laço, aí tem umas festas de laço bem loucas aqui, viu? Vamos lá. Tarde ensolarada, porém, fresquinha, tá uns 18 graus agora, apesar do solzão, que é muito bom. Olha o movimento que traz a rodovia hoje, cara. Cuidado, 22 aqui. Tarde ensolarada, porém. E aí, vamos lá. Vou chegar agora no Angico Só prestar atenção aí do lado da direita Tem um restaurante Pensa no restaurante bom, hein Pra mim, na minha opinião É o melhor restaurante que da região Aí galera, a direita aqui Sempre que dá a gente almoça aqui Pra você ter uma ideia Um prato feito com filé mignon Sai R$28 E você come bem, viu P.F. bacana Você não dá conta, né, Paty Da última vez eu consegui comer bem Mas normalmente sobra Então é bem servido mesmo Um prato feito com filé mignon Não tem um prato feito com filé mignon Dá um abraço aí para o meu amigo inscrito aqui do canal, Paulo Amancio. Olha o raio-luqueiro fazendo raio-luquice aí. Vou dar um abraço também para um outro amigo meu, Gerson Brandão Neto. Valeu aí pela audiência de vocês. Vou dar um abraço para os captiveiros que também assistem aqui, né? Os caras que são fãs das captivas. Não tem força para passar ao invés de entrar aqui e liberar para a gente passar e depois entrar de novo, não. A mesma coisa em cima. A barba. Vamos dar um abraço também para os rangerzeiros que assistem aqui. Galera também que curte o Palio. A C10zera. O pessoal da C10 também que assiste o canal aqui. A C10zera. A C10zera. A C10zera. Legal que na estrada dessa ocasião agora a gente já não estava gravando na hora. A gente passou por uma Ram. Acho que era 2005. E atrás dela tinha uma Ram Rebel. Essa Zeradona aí. 5.7 V8. Motor Hemi. E aquele negócio lá do vídeo que... Ah, o cara abasteceu R$ 790 de gasolina. Cara, gasolina pode. Não precisa usar ela. Ela tem álcool igual as outras. É... O cara quis fazer uma graça ali também, né? E outra. Comprar uma caminhonete de quase R$ 500 mil. Não. A tanqueada é dinheiro de pinga, né? Combinamos, né? Se você for comprar uma caminhonete de R$ 500 mil. E ficar preocupado com preço de combustível. É porque não é pra você, né? É pro seu bico, né? E o frentista lá. A maior tanqueada que eu já vi. É porque ele só abastece carro. Você vai encher o tanto. O tanque de um caminhão dá dois pau aí. Dois mil reais. Então é... É porque o frentista lá não tá acostumado. E muita gente que assistiu esse vídeo não... Também não tá acostumado com essas coisas. Isso aí é normal, viu? Quando eu levo a... A Ranger e a Captiva no mesmo dia pra abastecer. Dá R$ 700 e pouco também. Isso aí faz parte. Que exportei. Quando eu vou lá em Ribeirão Preto, geralmente eu atuo a 10. O que era onde eu estou lá em Ribeira? Que cara foi? Que cara foi com aさい. Tem que vermelha. Tem que vermelha, homem. Olha a 250 da polícia ali, você viu? Sim. Coisa das luzinhas vermelhas e azul Igual aquelas 250 americana Olha que bacana Sem caracterização Antena, tudo Isso aí galera, vamos encerrando aqui Nossa viagem Foi um prazer enorme viajar com vocês Espero que vocês tenham gostado Estamos aqui na BR-163 Agora na altura da fazenda Curitibanos Aqui município de Bandeirantes Mato Grosso do Sul Obrigadão aí por terem viajado comigo E até a próxima